Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre um efeito profissional que eu tenho visto acontecer com uma certa frequência. E é importante que você fique atento para que você não seja um terceirizador de culpa. A saúde está se transformando muito rapidamente e os profissionais precisam se transformar também para que acompanhem e mais ainda, liderem esse processo de transformação. E aí eu tenho dois tipos de profissional, o que entrega resultado e o que dá desculpa. E aí eu não sei se você já observou que todo mundo que dá desculpa, ele busca terceirizar a culpa daquela desculpa. Então, além de ter sempre uma justificativa de por que as coisas não foram feitas, ele sempre busca arrumar um culpado. Esse é o que nós chamamos de terceirizador de culpa. Não fui eu, eu não fiz por conta dele. fulano, cicrano, beltrano, por conta do tempo, por conta do ar, por conta da lua, por conta da chuva. Não interessa por conta de quê, mas sempre existe onde terceirizar a culpa. E aí, se você conhece alguém que tem essa característica, se você convive com alguém que tem essa característica, comece a observar isso. Porque o que nós precisamos construir hoje é uma saúde onde ela seja mais proativa no sentido da gestão, porque as tecnologias estão chegando e não vão mudar. O modelo de remuneração, novos modelos de remuneração estão chegando e não vão mudar. Há uma transformação completa, uma nova geração chegando, isso não vai mudar. Então, o cenário está mudando completamente. Nós, como gestores, temos que assumir responsabilidades cada vez maiores e cada vez mais intensas e procurar conduzir a nossa área ou a nossa organização nesse processo de transformação. Ficar buscando justificativas e ficar terceirizando a culpa porque não aconteceu não vai resolver o nosso problema e não vai resolver o problema da nossa organização. O que nós precisamos, na verdade, é agir proativamente. O que nós precisamos é entregar resultados. Mas o que são resultados? Resultado é o que foi definido pra minha área dentro do plano estratégico como o meu objetivo. As metas que eu preciso entregar. E se eu sou o principal gestor da organização, é o que nós, a nossa equipe, definiu como os objetivos e metas da organização. Mas não podemos perder de vista que, de uma forma global, resultado em saúde tem a ver com quatro elementos. Segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultado econômico financeiro. Esses quatro elementos, eles vão balizar toda a nossa definição de metas, estratégias e resultados. Porque, no final das contas, nós estamos falando de competitividade, de sobrevivência e de crescimento da organização. Então, ficar terceirizando culpa, dizendo que Ah, eu não fiz por conta de A, de B, de C, não vai resolver o problema. Então, se você conhece, se você trabalha com alguém, ou se você, eventualmente, só eventualmente, fica terceirizando a culpa, para com isso. Porque o que o bom gestor, o que o gestor extraordinário faz, é assumir quando não entrega. E isso acontece. Nem sempre se consegue, nem todos os gestores conseguem entregar tudo 100% do tempo. É normal que alguma coisa não saia como foi planejado. Afinal de contas, todo plano é perfeito até o dia que começa. Então, ao invés de terceirizar a culpa, assume, diz assim, Olha, era minha responsabilidade, eu não consegui fazer, mas já tracei os planos de ação para corrigir, vou recuperar e vou entregar o resultado ao qual eu me comprometi, que a instituição determinou, ou conversou, ou acordou, ou o termo que você quiser, delegou, para que eu, dentro da minha área, dentro do meu quadrado da gestão, possa entregar. E sempre pensando que, apesar de eu fazer gestão sobre o meu quadrado, mas eu tenho que ter uma visão holística e sistêmica da organização, porque só esse quadrado não resolve o problema de ninguém. Então, nós temos que, efetivamente, pensar sistemicamente, trabalhar sistemicamente, assumir quando nós não entregamos, da mesma forma que assumimos quando entregamos, traçar os planos de ação, corrigir, e aí sim, buscar entregar os resultados e construir um ambiente em que a gestão efetivamente entregue os resultados que foram planejados para que fossem entregues. Então, vamos acabar, se você conhece alguém, se você tem alguém do seu lado que é um terceirizador de culpa, vamos conversar com essa pessoa e dizer, olha, não dá para ficar dizendo que o problema é dos outros sempre. Vamos assumir e resolver. Porque quando eu digo que o problema é dos outros, o primeiro efeito disso é a solução não está comigo e eu não tenho o que fazer. E na maioria das vezes, em grande parte das vezes, essa não é a realidade. Quando nós assumimos o problema, nós temos como resolver, nós podemos contribuir de uma forma muito mais efetiva para entregar os resultados que a organização precisa. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse assunto, dá um like, deixa o seu comentário, vamos discutir mais sobre isso, vamos discutir mais sobre os diversos tipos de profissional e como nós podemos criar gestores extraordinários na nossa organização que entreguem muito resultado e que consigam construir um ambiente de trabalho saudável e de crescimento para todos. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.